Fala, amigos! Muito bem-vindos! Estamos aqui com o nosso modo carreira jogador e olha só, dia importante, dia chave, porque temos já as oitavas finais da UEFA Europa League, tá? Vamos jogar contra o Betts e a gente vai resolver nesse vídeo aqui. Então, dando uma olhadinha aqui nas oitavas finais, Liga, o Leipzig ali é um time legal também que pode incomodar. O PSG, né? Do outro lado aqui a gente tem o Arsenal e o Tottenham, Porto também, né? Porto até que tem uns times aqui legaizinhos, galera. Acho que pode ficar bem disputado essa UEFA Europa League, por exemplo, na rodada preliminar. A gente acabou até perdendo o jogo de volta para o Borussia Dortmund, indo por 2x1, mas nos classificando porque vencemos o primeiro por 3x0. Gente, deixa o like porque ajuda demais, se inscreva no canal também e não esqueça, no primeiro comentário fixo vai ter o meu Instagram e meu TikTok. Segue lá para a gente chegar a 200k no Instagram, falta pouquinho. Lembrando que eu estou fazendo votações da série lá no Instagram, vamos ter mais votações e também estou postando videozinhos curtos lá. Então segue aí para dar aquela força, beleza? Já deixa o likezão aqui também, vamos para cima, gente. Temos treininho, né? Eu tenho que recuperar minha confiança com o nosso Gautier, o grande treinador do PSG. Já foi suficiente para a gente voltar a ser titular, né? A gente está com 91 de overall. E agora a gente vai pegar o Montepelier com 35 pontos. A gente está na caça do Lyon, o Lyon não perde, não larga o osso, a gente também não perde. Mas está complicado ali, o Lyon está realmente muito bem. Martial é o artilheiro, passou o Lyon, o Lyon não tem feito tanto gol assim desde que o Lucas chegou. O que é uma pena, ele tem até jogado menos mesmo que Mbappé e Lucas. Mas vamos ver se hoje ele começa bem aí, né? O time tem uma mudança aqui, uma bamba vai para a zaga e o Jazit não sai do time. E olha que interessante, eles têm um lateral chamado Madrid. Doideira. Começou a partida, vamos lá, gente. Lucas vai uma pedaladinha. Faz passar, que boa, a bola no Hakimi, que chutaço! Mano, como que não entrou, velho? Velho, como que não entrou? Olha o 3D do que ele meteu, ia ser um lindo gol. Vamos lá. Lá vai ele de novo, pedalando. Opa, o Cox não deixou passar agora, hein? O senhor Cox estava ligadaço. Conseguiu agora escapar bem. Boa arrancada. Vai levando, sai de 2. Tira agora do Cox. Linda jogada pela ponta. Corta para o meio. Lá vem o chute, catou o goleiro, maninha, sei um golaço. A gente veio lá de trás. Driblando, pedalando, levando. Escanteio para o PSG, 20 minutos. O PSG é melhor na partida até o momento. Cruzamento, vamos tentar alguma coisa? Vai, Hakimi. E levanta. Tenta uma bike! Aí não, né? Não deu. A gente vai fazer esse gol de bike ainda, gente. A gente vai fazer esse gol de bike. Olha como a gente levantou bonito a bola. Mas aí a finalização não foi boa, né? Boa bola. A gente deixa a bola passar. Boa jogada. Tem 2 na marcação. Puxa pelo meio de novo. Vai levando. Acabei me perdendo. Caraca, é o Xarai. Está jogando o Montepelheiro. E vai se aposentar, rapaziada. Bizarro. Olha os caras chegando. Chute do Naruma. É outra surpresa. O Donnaruma está jogando. Finalmente, cara. Finalmente o Donnaruma jogando e não Navas. Jogadinha curta. Que bolão. Girou, bateu para fora. Montepelheiro chegou bem duas vezes. Bora, Rafael Leão está sumido. E o Mbappé também. Vamos lá, vamos embora. Vai sair na tabela. Mano. Nossa, que agonia, velho. A gente foi conseguindo levar. Foi batendo na zaga. Que bola. O Mbappé cruzou de cabeça, mano. A gente foi fazendo uma tabela no meio de todo mundo. Foi dando certo. Foi dando errado também. Que doideira. É, rapaziada. Primeiro tempo preguiçoso do PSG, né? Jogando melhor, mas não conseguimos marcar um gol. E a gente piorou na metade do primeiro tempo para o final do primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo aí ver se o time volta mais animado. Está precisando de animação esse time. Já para dar uma brincadinha aqui. Já bota com muita velocidade e muita vontade. Fez a finta. Toca no Mbappé. Mbappé toca no Tio Ameni. Bateu. Não deu. Os caras saem jogando bem, pô. Os caras vão chegando de novo. Tocando bem a bola. Ih, sobrou para eles. Vai, faz a marcação aí. Deixa eu girar. Não. Boa. Olha o Hakimi. Já toca aqui. A gente faz uma bonita finta. Solta no Mbappé. O passe não foi tão bom, né? O Mbappé está sumidinho desse jogo. Opa. Vamos para cima. O cara fechou bem. Hakimi. Vem a tabela. Tentou um toque difícil. Tocou para a gente. Opa. Não deu para driblar. Está para o outro lado. O cara vem nervoso. A gente consegue driblar. Sai de mais um. Vai levando. Cadê o Leão? Cadê o Mbappé? Cruzamento. Mbappé. Bruno Vieira. O cara é impedido. Cara, mano. O Mbappé não está aparecendo para a gente fazer a jogada com ele. Vou ter que tentar mais jogar individual mesmo. Já estou querendo Mbappé. Rafael Leão foi para o outro lado agora. Boa bola. Deixa eu abrir. Tocou para a gente. Cabeçada. Gol. Vamos. Rapaz estava quase dando zica no jogo. E é o nosso primeiro gol de cabeça no PSG. Eu não sei quantos eu fiz na carreira, gente. Eu não lembro mesmo. Só um pouquíssimo. Mas o primeiro gol de cabeça no PSG sai. Foi de cabeça isso? Vou até ver o replay mais de perto. Ele quase dividiu com o Bruno Viana. Cara, meteu um. Foi de braço o gol, hein. Vamos ver de novo isso de perto. Ó, o primeiro dessa câmera, né. O cruzamentinho ali, ó. Cavadinho do tio Aminim foi lindo. A gente vem. O Bruno Viana está chegando com a gente. Meteu o bração, hein. Meteu o bração. E foi um golaço de braço, tá. Não foi um gol normal, não. Foi um golaço. Olha lá. Movimento do braço. Leva a bola, ó. Maravilhoso. O Bruno Viana veio que nem um touro. Para cima da gente. Não chegou nada que a gente fez um gol com o braço. Aqui a gente consegue ter o detalhe direitinho, gente. Devagarinho. Vai na cabeça. A gente não encosta. Na verdade, é meio que um bug de jogo que ninguém encosta na bola. Se liga. Ó. Só que a bola faz o movimento junto com o nosso braço. Ó, o nosso braço levanta. E a bola levanta junto. Ou seja, não foi nem gol de mão, nem nada. Nem... Foi um gol... Um poder ali mental do Lucas, né. Absurdo. Ele tem superpoder mesmo. Mas seria como se fosse um gol com a mão. Ó. Bizarro, né, gente. Porque olha só. Não encosta mesmo na cabeça. Eu estou bem pertinho aqui no momento que a bola começa a mudar a trajetória dela. Se liga. Ela simplesmente... Vai por cima. Mas vai com o movimento da nossa mão. E aí, gente. Gol de mão. Gol bugado. Vou deixar essa com vocês. É. Gol de mão validado. Juiz não viu. Vai, não viu. Segue o jogo. Segue o jogo. Ih, que bolão. Está impedido. Olha, vai chegando. Um, Dona Luma salvou. Cara, quase que a gente tomou. A gente consegue fazer a tabela. Boa. Vambora, vambora. Tapinha para o Mbappé. Lá vai o Mbappé. Segurou. Ah, o Mbappé está muito mal nesse jogo. Muito mal. O Mbappé jogou mal demais. A gente vence por 1x0, mas é uma partida horrível do Mbappé. Bom, vencer mais uma, a gente vence, né? A gente tem vencido. Agora, uma coisa tem que se falar, cara. A gente não está convencendo nas partidas da Liga. Se a gente olhar o calendário aqui, olha só. 1x0, 1x0, 1x0. Os últimos três jogos de Liga foram 1x0. E esse foi no finalzinho. Um gol de mão. Vamos ver se a gente melhora esse futebol. Na UEFA Europa Liga, a gente até perdeu o jogo de volta contra o Bocedot, mas o primeiro a gente foi bem. Vamos ver como é que vai ser agora contra o Betts. Se eu jogar, né? Porque, olha lá, minha moral está baixa e eu vou ser reserva. Ai, como eu odeio isso, mano. Vamos ser reserva. Então, no primeiro jogo, contra o Betts, na nossa casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia rapidinho. O artilheiro é o João Pedro e o Odegaard, do Arsenal. O Rafael Leão está ali com seis gols. Cara, vamos lá. O jogo importante, a gente começa no banco. Entramos aos 57, está 1x0. O Mbappé fez gol. E entramos de ponta direita. E não de... Ah, é, está certo. A gente joga de ponta direita, maluco. Eu ia falar não de ponta esquerda. Ponta esquerda já faz muito tempo que a gente não joga. E Donnarumma joga em titular, hein? Graças. Donnarumma já saiu com a gente aqui. Já pega a bola o Lucas, já vai para cima, pedalando como ele gosta. Vai levando. Tem um tapa para o Mbappé. Que bolão, Mbappé. Tem Mbappé. Demorou. Aí, Mbappé. Demorou muito no passe, cara. Pô, já tinha passado faz tempo, velho. Ô, Mbappé. O Fabián joga em titular, hein? A gente vem falando bastante desse cara. Vai, Mbappé. Se manda, Mbappé. Lá vai ele. Lá vai, Mbappé. Lá vai, Mbappé. Nossa. O laço do Mbappé. Rapaz, que batida do Mbappé. Agora eu posso falar bem dele também, né? Aí, Mbappé. Tem que ser assim, pô. Quando a gente tem que falar bem, a gente fala. Quando a gente fala mal, tem que falar mal também. Mas agora ele acertou muito. Lá vai, Lucas. Tem espaço. Vai na velocidade da luz como ele gosta. Eu quero fazer o meu. Sai fora, Mbappé. Eu quero fazer o meu, Mbappé. Eu quero fazer o meu. Gol! Sai fora, Mbappé. A gente marca. Tá maluco. Tá louco pra fazer o meu golzinho. Na velocidade da luz. Arrancou, entrou cheio de gás, né, mano? E aí acertou a finalização. Bem demais. Pra fazer 3x0. Assim como no jogo do Borussia Dortmund, o PSG vai jogando muito bem a primeira partida. Ó, a gente já vai puxando de novo contra-ataque. Bola pro Mbappé. Tentou driblar. Perdeu, né? Boa bola, Rúdia. Bolão pro Hakimi. Lá vem o Hakimi. Ai, perdeu. E já tem recuperação na posse de volta. Vai levando, Lucas. Escapando bem. Vai levando. Foi levando aqui. Deu uma costurada na marcação. Já tem o Mbappé pedindo a bola. O cara tá perseguindo a gente. A gente consegue escapar. Tem que soltar a bola, gente. Tem que soltar a bola que não consegui achar o caminho do gol. O Mbappé procura a gente. Pedalada. Deu uma puxadinha. Boa jogada. Cruzamento, escanteio. Escanteiozinho pro PSG. Vem a bola no primeiro pau. A gente vai tentar. Levanta. Olha a bike. Pegou o goleiro, manos. Pegou o goleiro. Eu quero fazer meu gol de bicicleta, pô. Rapaziada, tive que parar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Eu acho que essa bola tinha muito endereço. Se liga. A gente domina. A bola sobe. Subiu um pouquinho demais. A gente arma a bike. E olha onde ela ia. Eu acho que ela ia morrer lá naquele cantinho lá, ó. Se ela não fosse no gol, ia na trave ou pertinho. Mas eu acho que ia no gol. Não sei, mano. Não sei. Parece que, ó. E aí o cabeçudo atrapalha. E quase mata o goleiro, né? O goleiro fez um defesaço. Acabou a partilha. 3 a 0. É, rapaziada. É um grande jogo. Uma boa vitória aqui. Pra gente já ficar descansado pro jogo de volta, né? O Mbappé jogou bem. Voltou a jogar bem. Bom, treininho feito já. A gente volta a jogar. Eu quero saber se a gente vai pegar o Lyon ainda, né? Acho que sim, né? Vai ser, acho que a chance de passar o Lyon. Porque o Lyon não perde. Impressionante. E, cara, olha a campanha do Lyon. Como tá boa. Tá muito boa. Eles têm 72 gols. A gente tem 70. Eles têm o melhor ataque. Eles tomaram 47. A gente tomou 41. A gente tem a melhor defesa. Mas, cara, eles estão jogando muito. Absurdo. Vamos pra mais um compromisso. A gente voltou a ser titular. Normalzinho. Mesmo timezinho aí. O Benasser vai ser titular hoje. Interessante, cara. E o Donnarumma parece que de vez virou titular, né? Começa, começa, começa. Vamos lá em busca de mais três pontinhos aqui na Liga Francesa. Na Liga 1. Olha a chegada deles, Donnarumma. Rapaz, do Oriente, veio pra cima. Quase abupacar. Cabeçada nossa passa perto. E é engraçado, né? O time vem pra Liga. E já vem outro ritmo. Um ritmo mais lento. Conseguimos escapar do... Não consegui não. Consegui não. Acabei me atrapalhando aqui. E o Oriente sai com elas. Agora a gente escapou bem. Escapamos bem aqui dos dois. Bola pro Mbappé. Vai, Mbappé dominou. Não. Não. Consegui pegar a bola de novo. Lá vem o Lucas. Pra bomba. Caramba, gente. Pensei que ia ser um baita golaço. Rapaz, nossa senhora passou muito perto. Rapaziada, se liga na potência do chute. Uma bomba. Olha só. Olha lá. Merecia muito. Merecia muito. Os caras chegando bem de novo pela ponta. Aí, Jacit. Foi bem, pô. Bora, a Hakimi já tá passando. Hakimi passou. A bola foi no Hakimi. Vamos ver que ele vai aprontar e segura. Leão. Não. Ele não pediu o passe. Ele tinha mandado... Calma, calma que ele tem jogo. Olha o chute de esquerda. Não deu. Rafael Leão perdeu uma chance de ouro, mano. Eu pensei que a bola ia sobrar direto comigo no cruzamento do Hakimi e mandei chutar a bola. A bola foi pro Leão, ele fez o passe. 0x0 é o drama do PSG na liga, né? Todo jogo de liga é um sufoquinho pra gente, pô. A gente consegue escapar bem. Vai fazendo jogador individual. Na hora do passe foi desarmado. Boa operação semana, Lucas. Tô com liberdade agora, hein? Vamos pro gol. Botou na frente. Nossa, o Coelho mandou bem, hein? Eu já tinha passado e ele conseguiu meter o pezão e tirar a bola, pô. De novo a gente escapando agora do outro lado. Vamos, 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 vamos. Nossa posição antiga. Ponto esquerdo. Vai, vai, vai. Gol. Calma, calma, calma. O pai tá aqui. Sempre resolvendo a vida do PSG na liga, cara. A gente foi jogar de meio campo, puxamos pra esquerda, fui pra ponta esquerda. E aí, mano, não adianta, né? A posição originária sempre fala mais alto, né? Olha como a gente já se acha ali, já tira do goleiro. O goleiro quase encosta na bola. 1x0 num jogo que tá dramático. Não tá tão fácil assim. Olha onde a gente tá jogando. A gente tá jogando de meio campo central pela esquerda, mano. Tio Ameni foi pra lateral. O treinador muda toda. Fiz a finta de jogadaça. Bolão pro Leão faz o goleão. Caramba, Leão. Desencanta, Leão. Vamos nos canteir, gente. Cruzamento. Quase que o Marquinhos pega. Bem-bapê. Tio Ameni. Vai tocando a bola o time. Olha o Marquinhos. Iberico. Já invade a área. Fez a finta boa. Dona Aruma, cuidado aí, cara. Procurou a gente seu bem. Relaxouzinho pra matar a saudade. E aí, na ponta esquerda, a gente se manda. Olha a jogada que a gente vai fazendo. Foi falta. Foi falta, mano. Difícil para a gente, né? Vai levando, vai driblando, vai correndo. Jogadinha ensaiada. Saiu bem. Boa jogada do time. Leão. Não deu. O juiz acaba. Mais um a zero em liga. Impressionante, gente. Sempre ele salvando o PSG. E agora a gente recebeu o jogo de volta. Aí, contra o Betts. A gente tá bem, né? E olha só, gente. Eu queria ver uma parada antes de ir pro jogo. Central do elenco. Deixa eu ver como a gente tá aqui na artilharia do time. O Rafael Leão é um artilheiro com 28 gols. Eu vou apê com 23. A gente tá com 14. A gente tem mais gols que partida, né? A gente não tá metendo aqueles 3 gols direto igual a gente tava no Real Madrid. Mas a gente tem uma média maravilhosa, né? 14 gols em 12 jogos. E também na assistência a gente tá em terceiro lugar. Então a gente já chegamos bem, né? 12 jogos. Já tem 7 assistências. 14 gols. O número de assistência nosso aumentando bastante jogando no PSG. Porque a gente joga de lados do campo. E acaba presenteando bastante o Mbappé. Mas tô curtindo aqui os números por enquanto. E vamos resolver a parada contra o Betts. Então o time completinho. Titular. Donnarumma. Todo mundo. Vamos lá, hein? 3x0 o primeiro jogo. É só jogar o que sabe que vai dar bom. E a boleta já tá rolando, né? Segue lá a pelota. Lembrando que contra o Borussia. O Borussia jogou muito bem o jogo de volta. Acabou vencendo a gente. Vamos ver como é que o Betts vai sair. O Rudiger foi bem demais. Só um desastre pode tirar essa vaga deles. O Mbappé, a gente consegue dar uma... Achar uma solução aqui. E a gente foi bem demais. Cruzamento procurando o Rafael Leão. Pra fora. Mano, o Leão tá numa fase tão ruim, mano. Tão ruim. Coitado, cara. Cruzamento. Mbappé. A gente já gira. Eita, deixou 25 ali perdidinho. Mbappé. Pô, o Rafael Leão. Se manda, Rafael Leão. Vai, vai. Vai você. Vai, Rafael Leão. Vai pro gol, Rafael Leão. Vai pro gol, Rafael Leão. Bateu. Golaço. Gol. Rafael Leão desencantou. Sai, Zika. Sai, Zika do Rafael Leão. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, Zika. Que isso, mano? Arrancada forte. Foi pelo meio. E, cara, que batida absurda. Reta no ângulo. Parece que foi pra tirar a Zika mesmo, tá ligado? Um baita golaço. 4x0 no agregado. Agora o Rafael Leão. Tá afim de... Ei, Rafael Leão. Já passou errado ali. Depois de recuperar a bola lindamente. Ah, é a batida. Wanderson empata o jogo. Girou pra cima ali. Bonito, né? Era o Van Dijk que tava na marcação? Vamos ver agora. Não, era o Rudger. O Rudger adiantou. Deu o bote, né? Rudger deu o bote. Muito amador ali. O Rudger. Tudo igual. Boa bola. Boa bola. Domina. Vai fechar 3 aqui. A gente consegue girar. Boa jogada. Cruzamento. Procurando outro lado. Nossa, Jazit. O que se faz? Boa arrancada. Mbappé no meio pedindo. Mbappé. Nossa. Rapaz, Mbappé e Leão não tomam uma brincadeira hoje, hein? Que pancada do Mbappé. 2x1 pra botar o PSG na frente. A gente faz assistência, ó. Como a gente escapa bonito. Toca bem aí. Chute forte. Agora o Hakimi vai fazendo a ponta. Mbappé. Ah, ia passar no Hakimi e tava impedido. Tive que tocar atrás. Bolão, hein? Que bolão. Vamos pra cima. Vamos bater cruzado. Gol. Pra fazer um gosto. Toda jogada pelo campo ali foi boa, né? Desde o Hakimi. Jogamos lá atrás. A bola veio por cima. Ele deita porque ele sabe o que faz. O homem é brabo. Batemos bem cruzado também pra fazer o nosso. Tava faltando. O trio fez, hein? Rafael Leão, Mbappé e Lucas. Final de partida. Garantimos nossa classificação. 3x1. Um gol de cada aí. No trio, né? Rafael Leão, Mbappé e Luquinhas. Os caras deixaram deles. Bom, rapazes. Conseguimos nosso objetivo. Passamos para as quartas de finais, tá? Agora a gente tem que ficar ligado na Liga. Que a gente tem vencido tudo de 1x0. Olha só. Os últimos 4 jogos de Liga, 1x0. Impressionante, né? Que o PSG não tenha performado bem na Liga. Que é pra ser mais fácil. Porque o Campeonato Francês é um pouco mais fácil. Mas enfim, né? Não tá rolando. O time não tá conseguindo segurar. E agora... Quer dizer, o time tá segurando. Porque tá vencendo. Mas não consegue jogar o que se espera. A gente já tem aqui o próximo adversário da UEFA Europa League. E vai ser o Leipzig. Confesso que é um time meio complicado, né? A gente já enfrentou ele quando jogava no Real Madrid. E ó, poderia ter pego outro time aí. O Clube Brugio, o Celtic, o Fiorentina, né? Mas enfim, pegamos o Leipzig. Pra mim, é o melhor time junto com o Arsenal aí. E o Tottenham, né? Dos que passaram para as quartas de finais. Rapaziada, vamos terminar por aqui. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Tamo junto. No episódio que a gente conseguiu fazer um gol de mão. Foi histórico, tá? E é isso. Valeu e até mais.